Fala galera aqui, quem fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E tipo assim, a atualização de hoje foi muito grande né, por isso eu tô fazendo mais um vídeo Pra comentar mais novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale E pra começar esse vídeo aqui, eu quero falar da skin do Travis Scott Eu já comentei no canal que no início dessa temporada foi encontrado arquivos de texto dentro dos arquivos do jogo Relacionados com o conjunto de itens do Travis Scott Só que duas semanas atrás, na última atualização massiva, esses arquivos foram removidos dos arquivos do jogo Só que eu até cheguei a falar no canal que algumas coisas que são removidas pela Epic Games São digamos que desenvolvidas em segredo pra não acabar sendo vazado, tá ligado? E pelo jeito isso aconteceu de fato com a skin do Travis Scott Porque hoje ela foi vazada entre aspas, como dá pra ver na tela Eu falei entre aspas porque muita gente tá comentando que essa foto é fake, tá? É uma montagem, mas muita gente tá falando que não, é uma foto verdadeira Na minha opinião parece muito verdadeira, tá ligado? Parece sim uma skin do Fortnite e é muito parecido com o Travis Scott Mas eu achei mais parecido ainda com o CJ do GTA Sanandra Sinceramente, achei muito parecido De qualquer forma, né? Um vazamento, né? Possivelmente uma skin que vai ser lançada no futuro, aí muito em breve Então se você gosta aí do Travis Scott, fique ligado A skin dele, né? Pode ser lançada Só que claro, nada confirmado por enquanto Mais informações eu vou trazer no futuro aqui do canal E bom, já que eu falei agora sobre skin, né? E tudo mais Eu quero comentar sobre o Miausculo Bom, todo mundo tá ligado que a cada duas semanas dessa temporada Completando desafios você libera Aí estilo sombra ou espectro Para uma skin do passe de batalha Na segunda semana dessa temporada foi liberado pro Brutus Na quarta semana, semana passada Pra Tenetina E na sexta semana, aí na próxima semana Vai ser liberado estilo sombra ou espectro do Miausculo E hoje já foi encontrado dentro dos arquivos Os desafios, né? Que você vai ter que fazer no final Pra conseguir o estilo sombra ou espectro dele E olhem só qual que vão ser os desafios do Miausculo Vai ser para você entregar um peixe Para a sombra ou para o espectro, né? Dependendo do lado que você escolhe, é claro Então o desafio, né? Bem diferenciado O primeiro desafio, né? Do Brutus, se eu não me engano É para pegar planos secretos O da Tenetina Era para você destruir caixa de correio, né? Caixa de entregas E agora do Miausculo pra você entregar peixe, né? Dá pra ver que o Miausculo, de fato É um gatinho que adora peixe, né? Na verdade, acho que todos os gatos gostam de peixe Mas enfim, um desafio, né? Bem engraçado Que pelo jeito, aí vai ser lançado na próxima semana Só que claro, só na quinta-feira Quando os desafios da sexta semana forem liberados Aí no jogo E olhem só, outra coisa interessante É que também já foi vazado o quarto do Miausculo Todas as skins, né? Tem um quarto que você consegue acessar algumas coisas E o quarto do Miausculo vai ser exatamente esse aqui Como dá pra ver, fica lá no iate, né? Você pode encontrar esse quarto Onde ele faz a sua musculação, os seus exercícios E lá no canto esquerdo, em cima, tem uma TV, né? Com o Peixoto Aqueles sticks do Peixoto, né? Lá que tem no Penhasco Praiano Eu achei um negócio bem legal que eles colocaram E também foi vazado aquele videozinho De introdução do personagem Que tem também nas cinco skins desse passe de batalha dos agentes E a introdução do Miausculo já foi encontrada nos arquivos Que no caso, é esse videozinho aí Olhem só Na moral, manos Eu gostei demais desse curta do Miausculo Na verdade, eu gostei de todos liberados até agora Do Brutus, da Tenitina E esse aqui Só que claro, né? Que esse aqui do Miausculo Só vai ser liberado pra você assistir dentro do jogo Na quinta-feira da próxima semana Mas ao longo dessa temporada Vai ter indo ao curta da Sky e do Midas Eu mal posso esperar pra ver esses pequenos vídeos aí também E, manos, olhem só No vídeo que eu postei hoje mais cedo Eu comentei dos itens e skins encontrados Dentro dos arquivos na atualização de hoje Que vão ser lançados na loja aí nas próximas semanas, né? E eu falei desse pacote de skins Slurpee Que vai ser lançado super em breve Que no caso, tem a versão de Slurpee Do Jonesy, da Bandolete e do Leviathan Mas uma coisa que eu esqueci de falar É que essas três skins vão ter um novo estilo Pra você utilizar também Que no caso, são esses estilos aqui Como dá pra ver, todos os personagens Vão ter a cabeça do Gluposo, né? O rosto do Gluposo Que foi do passe da antiga temporada E eu achei esses estilos aqui bem da hora até, né? A Bandolete ali com aquela bandana ali na cabeça Achei bem legal Então se você gostou do pacote, né? Fique ligado Ele vai ser lançado na loja Só que lembrando, vai ser um pacote Pra você comprar por dinheiro e não ver bugs E já que eu falei agora, né? Sobre o vídeo que eu postei hoje mais cedo Eu também comentei sobre as danças vazadas Só que quando eu postei o vídeo Ainda não tinham sido vazadas as danças dentro do jogo Mas agora, eu já tenho o vazamento certinho para vocês Foi encontrado, então, três danças dentro dos arquivos A dança rara chamada Well-Rounded Que é essa dança aí Também foi encontrado a dança Bold Stance Que é essa aí E a outra dança barra gesto vazado Também é da raridade rara E é uma pipa Só que diferente das outras duas danças gestos Esse aqui não foi vazado Não sei porquê Só que acho que nem precisa ser vazado Pra gente ter uma noção, né? De como que vai funcionar dentro do jogo Porque provavelmente não é quase 100% de certeza Que vai ser seu personagem empinando uma pipa Aí durante a partida, né? E, manos, olhem só Uma skin que também pode ser lançada Super em breve na loja Finalmente É a skin lendária do ouro Essa skin foi encontrada dentro dos arquivos Ainda na temporada passada Tanto é que naquela época, né? Surgiu várias teorias na comunidade Que eu até comentei no canal Que ela poderia fazer parte desse passe de batalha Já que tem ouro, né? E tudo mais Só que ela acabou não sendo lançada no passe Tanto é que até hoje Ela não foi lançada Mas olhem só Hoje, né? Todo mundo tá ligado Que foi adicionado no jogo Os helicópteros O novo veículo E a Epic Games acabou fazendo um trailer Pro lançamento desse veículo E no trailer Aparece a skin do ouro Segurando uma minigun Como dá pra ver aí na tela Ou seja, manos Se a skin apareceu nesse trailer Eu tenho quase certeza Que ela vai ser lançada E nos próximos dias na loja, né? Custando, é claro 2 mil V-Bucks Já que se trata de uma skin lendária E não é só isso também Porque hoje na atualização Essa skin foi atualizada Dentro dos arquivos E ela recebeu um novo estilo, né? Como dá pra ver na tela Um estilo bem diferenciado Então eu tenho quase certeza Quase 100% Que ela vai ser lançada em breve Só que claro, né? Por enquanto nada confirmado Mesmo assim Se você gostou desse skin Já prepare seus V-Bucks Aí na conta E uma curiosidade Super interessante Sobre essa skin do ouro, manos É que o pessoal percebeu Que ela é muito semelhante A skin do Midas Tem gente comentando até Que o ouro é o próprio Midas Ou seja, vai ser um estilo Diferenciado gratuito Pra você desbloquear Ao longo da temporada Mas, de acordo com vazamentos A skin do ouro, né? Como eu acabei de falar Ela vai ser lançada na loja Mesmo assim, manos Essa teoria faz um certo sentido Porque de fato o ouro Tem bastante semelhança com o Midas Olhem só Nessa cena do trailer do helicóptero Dá pra ver que o ouro Ele tem uma cicatriz No olho direito E se você olhar a skin do Midas Tem uma cicatriz muito parecida Nesse mesmo lado do rosto Bom, tudo bem, né? Pode ser apenas uma coincidência Mas a skin do ouro Tem uma temática de ouro, né? Então, obviamente E o Midas é o rei do ouro Beleza Outra coincidência também Numa cena desse trailer do helicóptero É que do lado do ouro, manos Tem um miausculo E todo mundo sabe Que o miausculo É o mascote do Midas Tanto é que na cena do trailer Da temporada Mostra o Midas Fazendo carinho nele E também, né? Por último Dá pra ver que a minigun Que o ouro tá segurando Ela está dourada Ou seja O toque dourado Que o Midas tem Em transformar armas E veículos em ouro Então, manos Eu acho que essa teoria Faz muito sentido mesmo Só que, claro, né? De acordo com vazamentos A skin do ouro Vai ser lançada Na loja por V-Bugs Mesmo assim, né? Quem sabe Pode ser um estilo gratuito Pra você desbloquear, né? Pro Midas ao longo da temporada Mesmo assim Achei uma parada bem bacana Ser comentada aqui no vídeo Então, se você tem A sua opinião A respeito dessa teoria Fica à vontade Para deixar nos comentários também E por fim, gurizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre alguns bugs Que chegaram no jogo Depois da atualização de hoje Como sempre, né? Chegou uma atualização massiva E junto veio vários bugs Aí no Fortnite Mas muitos deles Eles já estão corrigindo Olhem só o que eles estão Comentando lá no Twitter Estamos investigando Um problema onde os PCs Com configurações específicas Podem travar Quando um vídeo é reproduzido Dentro do jogo Atualizaremos vocês Assim que o problema for resolvido Outro erro Que está acontecendo Com muitas pessoas É erro de login Olhem só o que eles escreveram Já estamos investigando Os problemas de login Paramento de partidas Loja de itens E outros serviços Do Fortnite Atualizaremos vocês Assim que for resolvido Então eles comentaram Que estão tentando resolver Esse problema O mais rápido possível E espero que em breve Sede resolvido mesmo E outro erro Que o pessoal está relatando É na questão de pontuação Do torneio Olhem só Sabemos do problema Com a pontuação do torneio Onde o valor é mostrado No lobby E no jogo Estão visualmente incorretos Sua pontuação Está sendo registrada Corretamente Por favor Acesse a aba competir Dentro do jogo Para conferir A pontuação oficial E é claro Muitos outros bugs Estão acontecendo Eles avisaram somente Sobre isso até o momento No Twitter De qualquer forma Espero que em breve Todos os bugs Sejam corrigidos Aí pela Epic Games O que resta mesmo É ter paciência Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Se você gostou Da skin do Travis Scott A que eu mostrei No começo do vídeo Possivelmente vai ser lançada Super em breve Se você acha Que vai ser bacana A parecer do Travis Scott Com o Fortnite E caso você não ficou sabendo De todas as novidades Da atualização de hoje Além desse vídeo Eu postei outros dois vídeos No canal Cobrindo todas as novidades De hoje Com certeza Você vai ficar por dentro De tudo Se conferir aqui no canal Beleza Então é isso mano Se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para os seus amigos Que adoram saber Das notícias e novidades E também mande Para um amigo seu Que é fã do Miausco Para ele ficar ligado No videozinho De introdução do Miausco Antecipadamente Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Até a tchau Alguém Vamos lá.